E nós estamos de volta, agora a gente vai falar sobre o aluno-guia, né? Foram agora 50 formandos, é isso, Jean? 50 formandos, agora nessa formatura, nesse início. O que aconteceu agora é dia 30, é isso? Isso, isso. A gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto dos alunos-guias. Jean, fala um pouco para mim, foram 50 formandos agora nessa turma. Você, de caso, já deve ter passado em frente a algumas escolas de Itajaí e ter se deparado com as crianças, com os pré-adolescentes, a gente fala adolescentes? Não, é criança mesmo, né? Com aquela roupinha amarela. Criança para adolescente. Porque ali, Patrícia, funciona da seguinte forma, são alunos que vão do quinto ano até o sétimo, o oitavo ano, que agora são nove anos, né? Então, são alunos do quinto, oitavo ano, ou antiga, quinta série, até a sexta, até a oitava série, até a sétima série. Não, era quarta até a sétima série, antigamente. E hoje, quinto ano até o oitavo ano, porque teria mais um aluno. Então, não pode ser crianças muito pequenas, muito novinhas, mas que já têm uma estrutura razoável e uma percepção de como é que se age no trânsito em si. E eu acho um programa formidável, fantástico, porque é dali que começa a desenvolver o pensamento do trânsito. Tem que contar que a criança, né? Ela em casa, ela transmite para os pais uma... Ela acaba transmitindo para os pais também, né? Ela cobra do pai. Ela cobra, né? Ela cobra. Existem inúmeras situações de que a gente vê... Depois, a gente tem um retorno disso, um feedback de que as pessoas, que as crianças cobram mesmo, e até em algumas situações onde houve acidente, de que a criança cobrava do pai o cinto de segurança. E houve acidentes que trouxe, acidentes com vítimas e que não foi vítima no carro devido à cobrança do cinto de segurança. Quer dizer, quando tu ensina para a criança como se deve trabalhar com o trânsito, a criança absorve e repassa. Vira instrumento de passagem. A gente tem algumas imagens, eu vou pedir para o Dolás ver se o Dolás consegue puxar para a gente, para a gente mostrar. A gente tem umas imagens lá da... Do funcionamento em si. Não, a gente tem da formatura lá deles, isso. Olha ali as imagens, muito lindas. Da formatura. E são empolgadas, né? Sim, a gente vê no roxinho deles, assim, né? Essa menina é filha de um agente de trânsito também. Porque o que a gente faz? Nós vamos para a escola, que ali foram duas escolas, duas novas escolas, né? Essa menina é filha do nosso agente e que se destacou como agente de trânsito já e como também oradora, porque ela fez o agradecimento e se destacou, porque eu achei muito bonito. E eu, como você sabe, eu sou professora de português. Sim, eu sei, né? Eu já tive o prazer de ter aula com o Jean. Não teve o prazer, normalmente, o pessoal fala que é o desprazer de ter, mas eu acho que é uma contribuição que a gente tenta para a instrução real mesmo. Eu cobrava muito também, cobro muito das minhas... Tanto é que formou-se em jornalismo, né? Isso, jornalista. Eu sou professor de português e eu acho que é essa que tem a diferenciação dessa gestão, em colocar um professor na educação para o trânsito. Modéstia à parte, eu acho que quem trabalha com educação, sabe a diferença de como trabalhar, principalmente, a educação para o trânsito. E eu penso que estamos colaborando e contribuindo com essa gestão. Como eu estava falando, foram duas escolas esse ano. A gente tinha, antes, uma escola no interior de São Vicente e agora a gente trouxe para o São Judas o Avelino Werner e também para a saída da fazenda, saída de Itajaí, ali o Gaspar da Costa Moraes, onde tem o trânsito bastante complicado ali, extremamente complicado. Você que conhece aquela nada ali sabe que... E é bem complicado, né? Muito complicado. E haveria necessidade de a gente colocar algum instrumento. Já foi colocado em Sinaleira um pouco antes, já foi... Mas há necessidade de colocar um instrumento que... Os agentes de trânsito sempre estão ali também, mas acaba que... Mesmo assim. Aí eles param o trânsito, acaba que formam uma fila, causa condicionamento. O trânsito tem que... É, também. E vai... Porque o que a gente vê? Trânsito não é só para automóveis. A gente tem que perceber que o trânsito tem necessidade de melhorar o trânsito, tem necessidade de se criar mais ciclovias, mas trânsito também é para pedestre, é muito importante e a gente tem que primeiro cuidar do pedestre. E ali tem uma faixa que é bastante comprometedora, porque se não tiver o agente de trânsito, ninguém respeita. Ninguém respeita. Ninguém respeita. Mas mesmo com o agente de trânsito, às vezes faltava aquele algo mais. Eu acho que o agente mirim vai transformar essa necessidade de parada na faixa de pedestre junto com o agente de trânsito, mas trazer aquele algo mais. Eu penso isso. Foram três meses de formação? Foram perto de dois meses das duas turmas, né? Porque uma no Avelino Verne e em seguida no Gaspar da Costa Moraes. A do Avelino Verne já está agindo, a do Gaspar começa nessa segunda-feira já. E aí para a rua. E como é que funciona agora? Eles vão para a rua junto com os agentes? Eles vão junto com os agentes. O trabalho. Primeiro é feito um trabalho em toda a escola também. Por quê? Não adianta trabalhar só com o aluno-guia, com os alunos na escola, se o professor não faz isso, se o diretor da escola, se a comunidade não faz isso. Então, a gente aproxima. Primeiro, a escola da comunidade é trazer a escola junto do trânsito em si. E uma coisa que o William, que é nosso coordenador, ele me fala muito. A coisa mais importante hoje é o trânsito. É difícil entender isso. Mas se tu tem doença, tu tem uma vez ou outra. Se tu tem que ir à igreja, tu vai uma vez ou outra. Se tu vai para a escola todo dia, mas é dia de semana na parte da tarde. Agora, o trânsito sai de manhã, tu sai ao meio-dia, tu sai à tarde e normalmente tu sai à noite. Então, tu vive o teu dia a dia vinculado ao trânsito. É muito complicado. Aí o que a gente faz? A gente trabalha, então, esses alunos na escola, em toda a escola, dando palestras, dando instrução, como se dá o funcionamento do trânsito. Depois a gente começa. Então, a própria orientadora escolar. Lembra disso, né? Ainda existe orientadora escolar? Sim, ainda existe orientadora, supervisora. Principalmente na escola de primeiro a primeiro ou nono ano, existe a figura da orientadora e supervisora. Então, a orientadora e a supervisora, elas selecionam os alunos que mais se destacam dentro de todas as matérias e aqueles que se afinam também com a questão do trânsito, com a problemática do trânsito. Se afinam-se que gostam de participar disso. Daí que eu vejo a filha do agente lá. Com certeza, no futuro, vai ser mais um agente de trânsito. Não tenha dúvida disso. E aí, o que acontece? Então, as pessoas, esses alunos fazem um estudo, primeiro, das regras de trânsito, depois a Dina, que faz esse trabalho muito bem, a Dina, que está há anos lá no EduTran. A gente faz um estudo com esses alunos e depois um estudo com o ensino prático também. A gente leva, primeiro, a prática é feita no colégio e, em seguida, esse trabalho prático é feito já na rua com o agente de trânsito. Terminou ele. Se formaram, eles já são agentes birins, começa o trabalho efetivo, que vamos iniciar nessa segunda-feira. Como é que seria feito? Vai os agentes de trânsito junto com esses alunos e aí tem toda a estrutura, porque a escola já está preparada para fazer aquele trabalho. E aí o agente de trânsito junto com os alunos para dar a segurança que a gente necessita para o trânsito e os alunos fazem a motivação dos outros alunos que vão fazer o trajeto da passarela. Eu acho fantástico, isso só no Agente Mirim, que é um dos programas que eu também sou fascinado. Que legal. Poxa, parabéns. O Jean tem bastante projeto em andamento, não é, Jean? A gente está com uma série de projetos em andamento ali na educação para o trânsito, porque o que se vê hoje? Que a secretaria é toda uma estrutura, a Secretaria de Segurança é toda uma estrutura, mas o que mais evidencia é o trânsito. E eu sei, todo mundo questiona, fala mal do trânsito, da Codetran, vamos dizer, todo mundo diz, é, o pessoal da Codetran, tá, tá certo, então falam mal, então a gente vai discutir, vamos transformar a Codetran num ambiente agradável. Essa foi a ideia da secretária e é uma ideia que a gente absorveu também. E como é que se começa a educação? Como é que se faz a educação? A educação começa em casa. A gente vê hoje tão discutido, tá, a educação, a educação, a educação, na escola mesmo, é que os alunos chegam mal preparados, discutem com o professor e tudo, mas a educação começa em casa, então a gente vai começar a educação por casa. Vamos fazer um trabalho junto, primeiro, ao pessoal administrativo do Codetran, depois também junto aos agentes de trânsito e implantando mais e expandindo esse trabalho, como o agente de Mirim, que já era um trabalho que vinha sendo feito no Edutran e, em seguida, uma série de outros, mas dentro da educação seria mais sistematicamente esse, objetivamente. Mas aí depois temos mais uma série de trabalho. Por exemplo, a gente tem que interferir e temos que, pelo menos, ver se há a possibilidade de interferir no transporte coletivo. Porque motorista de trânsito, motorista de transporte coletivo, mesmo que seja cobrado, às vezes se esquece, se a gente não dá uma lembradinha. Então, antes de lembrarmos com multa, vamos lembrarmos com cursos, com palestras, com discussão, para ver como é que a gente pode melhorar o transporte coletivo Itajaí em relação à sistemática do trânsito. Outro problema, autoescola. Será que a autoescola está formando tão bem os nossos novos motoristas? É, mas eles formam. Se tem autorização para formar, é claro que eles devem formar bem. A gente vê que não. Pelo menos a gente tem visto que não. talvez pela dificuldade, hoje, de muitos alunos se formando, principalmente a questão de motos, que é bastante comprometedora. A gente está vendo muito acidente de moto e sabe que acidente de moto é o acidente mais perigoso que tem, né? Porque o... Porque a proteção é o chão. Não tem proteção. O motorista, a parabrisa é a cara do motorista. Então, é muito complicado. Para-choque é a cara do motorista. E eu vejo que a gente também teria, tem intenção de interferir, pelo menos para relembrar as autoescolas de algumas considerações que a gente está vendo que não estão sendo feitas. Muito bom, Jesus. A gente quer se meter em muita coisa? Não. A gente não quer se meter em muita coisa. A gente quer um trânsito seguro. O meu superior, o William fala, o meu coordenador lá, ele diz assim, ó, estou cansado de recolher corpo no chão ou de ver corpo no chão por um trânsito de Itajaí de pessoas que não estão preparadas para viver em comunidade. Porque o que falta? Cultura de que o trânsito é importante. Eu sou motorista e vou te dizer, Patrícia, a gente aprende mais quando está no dia a dia. E começa-se a perceber que há necessidade de ser mais tranquilo no trânsito. A Suzy Bellini, nossa secretária, sempre fala, gentileza gera gentileza. E a gente tem que ter isso no dia a dia, tem que incorporar esse tipo de relação para que a gente possa cada vez mais ter um trânsito seguro, um trânsito tranquilo e um trânsito que nos faça o poder de vir para o trabalho tranquilo, sem estresse, sem necessidade de chegar no trabalho e dizer assim, putz, eu não aguento mais vir nesse trânsito de Itajaí. E o trânsito de Itajaí tem ficado cada vez mais difícil, não tenha dúvida, e vai continuar cada vez a ficar mais comprometedor, complicado, enquanto a gente conseguir comprar tanto carro, tanta moto, como está facilitado, né? Como está fácil hoje, né? Isso, graças a Deus, que bom, né? É bom por um lado, né, Gê? Mas aí acaba que se o pessoal não tem essa consciência, né, essa consciência que tu está explicando para o pessoal de casa, acontece isso, né? O pessoal não tem, não dirige de forma adequada, não respeita o próximo e acaba gerando todo esse desconforto, né, para quem está no trânsito. E o pior de tudo é o problema de acidente, né? Não dá, é para... É, mas não morreu ninguém, graças a Deus, não aconteceu, mas os prejuízos que a gente toma no dia a dia são horríveis. Sem contar o transtorno todo que gera no trânsito também na cidade. Além de tu chegar infeliz no teu dia a dia, ou de escola, ou de trabalho, ou de qualquer necessidade que tu tenha depois de passar pelo trânsito. Acho que a gente tem o dever de transformar a nossa Itajaí numa cidade melhor de se dirigir, pelo menos. Jean, muito obrigada por participar com a gente, parabéns pelo trabalho, né? Eu reforço sempre aqui no Viva Bem que a nossa intenção é sempre mostrar também as coisas boas que são feitas na cidade, né? Não levantar assuntos só quando está no desastre, quando está na... Então, a gente tem sempre... Eu estou sempre buscando trazer o pessoal que está trabalhando, os vereadores, os projetos que a Prefeitura tem realizado, a gente está sempre trazendo aqui. E assim, então, eu quero te dar parabéns mais uma vez, agradecer, né? Por ter vindo aqui conversar com a gente. O pessoal de casa, se tiver interesse em saber mais... Estamos à disposição, sempre. E o nosso... E é só ligar lá para o Codetran que a gente pode dar informação. O nosso departamento do Tram fornece palestras para escolas, principalmente para escolas, e às vezes também para as firmas que sentem a necessidade da palestra no dia a dia do trânsito. Ou seja, e cada assunto específico, às vezes para moto, às vezes para bicicleta, ou como trânsito, direção defensiva, a gente tem todo um ciclo de palestras que podemos formar lá e que podemos apresentar. Muitos deles pelos próprios agentes de trânsito, pessoal que já está preparado, pessoal que tem conhecimento e que está à disposição. Que bom, parabéns, gente. Parabéns para todo o pessoal da Codetran também, da Coordenadoria de Trânsito. A gente vai ao rápido intervalo e voltamos em seguidinha com dicas especiais para você presentear a sua mãe no dia dela, um dia tão especial. Voltamos rapidinho, não saia daí.